Se o jogo você estiver tentando instalar, aparecer essa mensagem aqui, é bem fácil de resolver. Às vezes, mesmo o jogo sem ter nenhum risco, alguma coisa, em alguns videogames aparece essa mensagem. Aí se você pegar o mesmo jogo e colocar em outro videogame, vai instalar sem problema nenhum. Mas se no seu aparecer essa mensagem, é fácil. Você pega, clica aqui em cima da opção do jogo, que deu erro, clica aqui nesse botão aqui, e aí você vai vir nessa opção aqui, gerenciar jogos e complementos. Aí você aperta o A, e aí você vem aqui nessa opção, ver na Microsoft Store. Aí ele vai abrir o jogo dentro da loja do Xbox. Só aguardar aqui que ele já abre. Aqui, repare que ele está falando que está instalando e está na fila, que é aquele que deu erro. Então, como que a gente resolve? A gente vai clicar aqui em cima, instalando e exibir na fila, aperto A aqui em cima. Aí ele volta para lá. Quando ele voltar para cá, o que a gente vai fazer? A gente vai cancelar o jogo, tá? Então, eu vou apertar aqui novamente esse botão. E aí eu venho aqui na parte de cancelar. Então, eu venho e cancela essa instalação. Espero o jogo sumir daqui. Espera aí. Quando ele some, eu venho aqui no controle e aperto B, para ele voltar lá para a loja da Microsoft. E aí, aqui onde está iniciar jogo, você viu que estava iniciar. Você aguarda aparecer instalar. Então, você vem aqui na hora que estiver escrito instalar e aperta o A. Lembrando que o jogo tem que estar dentro do videogame, tá? O jogo não pode... Você não pode tirar o jogo do videogame enquanto faz esse procedimento. Repare que agora ele está instalando e exibir na fila, né? Então, eu vou apertar o A aqui de novo. Ele volta lá para aquela tela e ele está instalando. Só que agora ele não está mais instalando o jogo através do CD. Ele está instalando direto da internet. Então, agora eu posso tirar o jogo se eu quiser. E posso jogar outro jogo, fazer outra coisa no videogame enquanto ele está instalando. Repare que o jogo não tem nenhum risco, tá vendo? Mas em alguns videogames pode acontecer de dar aquela mensagem de instalação interrompida. E aí, é só fazer esse procedimento que dá certo, beleza?